Fala pessoal, ligado aqui no canal da Oficial Farmas, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda a mais um vídeo no canal. Pra vocês pedirem, a gente trouxe mais um vídeo de receitinha pra vocês pra te ajudar aí no dia a dia, seguir uma dieta muito mais fácil e duradoura. Então bora fazer essa receitinha. Hoje nós vamos aprender aqui um suco, um suco detox de beterrada. Esse suco, pessoal, ele é muito fácil. Além desse suco ser muito nutritivo, ele dá uma saciedade muito boa aí, tá bom? Você pode ir tomando no café da manhã, durante a tarde. Ele é muito legal pra você quebrar o jejum, porque ele é muito rico em nutrientes. Olha só o que a gente vai precisar. Um pepino, a gente não vai usar o pepino inteiro, tá bom? A gente vai usar um quarto desse pepino, pepino japonês mesmo. Uma beterraba. A beterraba é o nosso ingrediente chefe aqui. Ela que vai predominar nossa receitinha, tá bom? Uma cenoura. A gente também vai utilizar a cenoura inteira, tá bom? Se sua cenoura estiver muito pequena, você pode colocar duas cenouras também, tá? Aqui é muito legal a gente misturar esses ingredientes. E por fim, a gente vai dar um toquinho de gengibre. O gengibre, ele é muito potente. Então se você colocar um pedaço muito grande, ele vai predominar. E essa não é a intenção do nosso suco, tá bom? A gente vai cortar um pedacinho aqui e eu vou mostrar pra você desse tamanhozinho aqui. Bem pequenininho. Pra adoçar, você pode estar utilizando o adoçante da sua preferência. Mas no caso, quando eu faço um suco detox, alguma coisa assim, eu gosto de estar utilizando um suco zero. Aqui no caso, eu vou estar utilizando esse aqui, sabor morango, tá bom? Ai, Bárbara, não gosto de pôr suco de pozinho na minha dieta. Então não, que tem importância, tá? Você pode adoçar com xilitol, com adoçante em gotas. Só não me venha com açúcar, porque a gente tá fazendo aqui um suco detox, tá bom? Um suco pra limpar o organismo, um suco mais light, um suco nutritivo e saudável, tá? Não me venha com açúcar. Então vamos lá! Antes da gente picar nossos ingredientes, aqui ó, a gente vai separar no recipiente 500ml de água filtrada, tá bom? Se você quiser ele um pouco mais líquido, você pode estar utilizando um litro pra essas mesmas medidas. Se você quiser ele mais encorpado, mais concentrado, 500ml, igual a gente vai estar utilizando aqui, tá bom? Aqui, pessoal, a gente já vai cortar os ingredientes e colocar no nosso listificador, que a gente vai precisar bater bem, tá, os ingredientes. Você pode estar usando de duas formas, tá? Você pode... Lembrando, o pepino é um quarto, tá bom? Então, mais ou menos aqui. Aqui, a gente pode estar colocando os ingredientes com casca, igual eu vou estar utilizando aqui, ou você pode estar colocando eles sem casca, tá? Com casca, eu geralmente eu corro eles. Mas você, em casa, você quiser aproveitar todos os ingredientes, todos os nutrientes dos nossos ingredientes, você pode estar colocando com casca, sem coar. No caso, eu vou coar, tá? Vou utilizar com casca, mas coando eles no final. Então tá. Agora, nossa beterraba, eu só tiro a pontinha dela, a beiradinha dela, eu não coloco. Essa parte de colocar casca e não colocar casca, ela é muito contraditória, sabe? Muitos nutricionistas falam que se você, né, remover a casca, você vai estar tirando os nutrientes dos ingredientes aqui. Que muitos dos nutrientes essenciais estão nas cascas, né? Mas aqui, no caso, a gente vai bater com a casca e com a no final. E agora, o nosso gengibre, nosso último, nosso penúltimo ingrediente. Só um pedacinho. Ó, você pode estar usando isso aqui, ó, do gengibre. É muito pequenininho mesmo, tá vendo? Tá, tá, menor que um louco. E foi. Agora, a gente vai colocar o nosso suco. Aí, lembrando, você pode estar utilizando aí da sua preferência, qualquer adoçante que você achar melhor aí, tá bom? Então, agora é só misturar bem. Pessoal, depois que misturou bem, tá? E ficou uma mistura bem homogênea, já triturou bem nossos ingredientes. Agora, a gente vai coar. Vou colocar aqui no copinho com gelo, enfeitar com um detalhezinho aqui. E vou mostrar aí pra vocês como ficou o resultado. E, às vezes, mesmo a gente tendo uma alimentação rica em nutrientes, né? A gente comendo legumes, comendo verduras, fazendo nossos suquinhos detox. Mesmo assim, às vezes, a gente fica com carência de certas vitaminas. Eu tava com carência de vitamina D, eu fui, fiz uma série de exames, eu tava com carência. Então, eu comecei a suplementar, né, com o manipulado. Aí, eu comecei a utilizar o manipulado, né, que é a vitamina D, que eu tava com carência. Então, agora, eu sempre tomo aqui, ó, a minha quantidade é 10U, tá? Tem de 5, tem de 50, tem várias. Então, é sempre legal você acompanhar, ter um acompanhamento aí, sempre que possível, né? Pra você ver seus exames, como que tá tudo certinho. E, se você tiver com alguma, né, carência de vitaminas, de nutrientes, você tem, sim, que ter uma alimentação mais equilibrada, mais atenta, mais cuidadosa. E, às vezes, mesmo assim, não é suficiente. E você tem que correr pra suplementação. Indico aí na Oficial Farma, tá bom? Que é de confiança e vocês podem confiar. É, então, agora, vamos proar nossas aqui. Ó, agora chega essa parte, que é a hora de coar. Já dá aquele cheirinho de beterraba gostoso. Pelo menos eu gosto, pessoal. Não sei se você é de casa, mas eu gosto. Se você não gosta, deixa aqui nos comentários qual suco, geralmente, você gosta. Que aí eu posso trazer mais receitas pra vocês, variadas, tá bom? Tem de cenoura, maracujá, abacaxi, várias receitinhas pra vocês, tá? Então, aqui, ó, vamos proar. Agora eu vou bem devagarzinho, lembrando, se você quiser ela mais líquida, você utiliza mais água, tá bom? Se você quiser mais concentrado, você utiliza menos água, igual a gente aqui. Agora, pra finalizar, de enfeite, eu deixei aqui uma beterraba e uma cenoura, pra ficar bem bacana o nosso suquinho. E agora, aqui, ó, pra finalizar, um carudinho, né? Porque a gente é chique. Então, ficou pronto, gente. Nosso suco de beterraba, nosso suco de beterraba detox ficou prontinho. Hum! Hum! Ficou muito gostoso. Passa aí em casa, deixa nos comentários o que vocês acharam. E não esqueça, deixa o like, 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 minha mão de beterraba. Beijos e até o próximo vídeo.